O Rafael Ribeiro também está ao vivo comigo em Franca, em frente à central de polícia judiciária, porque com o caso de um bandido que foi preso agora há pouco, agora pela manhã, ele praticava assalto contra mulheres em carros de luxo. Rafa Ribeiro, como que a polícia chegou até esse homem? Inclusive, ele é suspeito de ter cometido um assalto com violência na última semana, é isso? É isso mesmo, viu, Valentim? Você imagina que a gente pensa, né, que quando uma pessoa entra para o mundo do crime, ela começa ali de baixo, né? Às vezes começa ali com o tráfico de drogas, depois praticando pequenos furtos, e vai evoluindo até chegar a roubos, enfim. Esse jovem de 24 anos, ele já começou no topo, Valentim. Ele ficou desempregado há quatro meses, e isso teria sido um dos motivos para ele entrar no mundo do crime. Mas este rapaz, Valentim, já começou com assaltos, a mão armada, e as vítimas, sempre mulheres, em carros de luxo. Como você mencionou, Valentim, em uma das ações, ele agrediu violentamente uma mulher de frente a uma unidade básica de saúde, na Vila Santa Teresinha. Ele chegou a aparecer ali, em algumas gravações, na calçada, observando o movimento, ele já estava de olho no veículo, e assim que essa mulher se aproximou, ele foi para tomar a chave, ela tentou resistir, foi agredido e precisou até de atendimento médico, Valentim. E não para por aí não, viu? Depois que esse jovem foi preso, analisando as conversas ali no aparelho celular, ele estava combinando, Valentim, com criminosos da capital, olha só, de praticar um grande roubo a uma joalheria aqui em Franca. Mas esta ação foi impedida pelo trabalho rápido da Polícia Civil. Acompanhe na reportagem. Flávio Silva Batista, de 24 anos, foi preso por agentes da DIG, a Delegacia de Investigações Gerais. O jovem teria praticado, nos últimos meses, pelo menos três roubos a veículos. Os alvos, segundo o delegado que cuidou das investigações, são mulheres em veículos de luxo. Na ação mais recente, a vítima chegou a ser agredida. Na verdade, esse rapaz se especializou em assaltar, principalmente, caminhonetes, SW4, Hilux. E, excepcionalmente, ele levou um golfe na última semana de uma moça que acabara de sair lá da UBS, da Santa Terezinha, por volta das três horas da tarde. Ele a agrediu violentamente. Essa moça, inclusive, teve que ser socorrida pelo SAMU. E, na semana anterior, ele já tinha feito um assalto em Cristais Paulista e levado uma SW4. E ele é suspeito, na semana anterior, de um outro roubo de uma outra caminhonete Hilux aqui na cidade de Franca. Então, ele vinha praticando crimes em série aqui na cidade e colocando, principalmente, em risco, os proprietários desses veículos. O carro foi localizado próximo a Cristais Paulista, no meio de um cafezal. Já nessas imagens, Flávio aparece de moletom, boné e máscara. Ele está se preparando para roubar uma caminhonete, também em Cristais Paulista. Ele chegou com arma de fogo, mas ele foi violento na abordagem, mas não chegou a agredir ninguém no momento em que acabou roubando a SW4. Além dos roubos a veículos, de acordo com a polícia, Flávio estaria combinando com outros criminosos um grande assalto a uma joalheria neste shopping aqui em Franca. Conversas em um aplicativo de mensagens mostraram que o jovem estava combinando com criminosos de outras cidades roubos mais violentos e que rendessem maiores lucros. A gente percebe que faz poucos... ele não tem antecedentes criminais e há pouco tempo ele está praticando esse tipo de crime. Pela uma simples análise do telefone celular, a princípio, pôde-se observar muitas conversas, inclusive nós conseguimos identificar uma possível ação criminosa aqui no shopping de Franca. Essa ação foi o que chamou a atenção, doutor. Eles estariam combinando um assalto a uma joalheria? Nós já havíamos recebido, o setor de investigações aqui da DIGA, havia recebido informações de uma possível ação criminosa que seria perpetrada por uma quadrilha de fora. E pelas informações, seria uma ação de grande vulto. Quando nós detivemos esse rapaz, no telefone celular dele havia informações de uma assalto a uma joalheria aqui no shopping de Franca. Diante disso, foi contactado imediatamente o delegado seccional que acionou a equipe do Gói, que então não só deu uma segurança para o próprio shopping e também realizou diligências em determinados locais aqui na tentativa de localizar. Entretanto, não foram localizados esses indivíduos, mas pelo menos a ação criminosa a gente tem certeza que não aconteceu. E a certeza é por causa dessa ação que nós conseguimos antecipar e evitar qualquer problema. Mesmo porque, na noite de sexta-feira, as equipes estiveram no shopping e o shopping estava bastante lotado. Flávio estava com a prisão temporária decretada pela Justiça. O delegado deve pedir a prorrogação da prisão até encerrar as investigações. Nós vamos agora solicitar a prorrogação dessa prisão por mais cinco dias, para que a investigação possa apurar quantos crimes esse rapaz cometeu e, principalmente, a participação de comparsas e tentar tirá-la de circulação. Olha aí, Beira, até pelo fato de não ter passagens, né, de ser um criminoso, entre aspas, novo no ramo, ele foi com muita sede ao pote. Ele queria carro, mas ele queria carro de luxo. Ele queria cometer assaltos, mas ele queria tocar o terror contra mulheres, agredindo essas mulheres. Ele queria cometer crimes, mas assaltar joalheria dentro de shopping. Ou seja, a gana foi grande demais e o tombo também acabou vindo antes do que ele esperava, né? Com certeza, Valentim, até porque, segundo aí as investigações da polícia, né, do setor aqui de roubos, da DIG, ele estava nesse ramo há mais ou menos quatro meses, um pouco a mais, Valentim, isso porque ele mesmo disse que estava desempregado, mas ele chegou a negar todos esses crimes, mas as imagens de câmeras e todo o trabalho de investigação levou a polícia a este jovem que tem apenas 24 anos. E, como você disse, ele foi direto aí com sede ao pote, né, Valentim? Conseguiu, começou a praticar roubos à mão armada, a veículos de luxo, essas caminhonetes avaliadas em mais de 200 mil reais. Um desses veículos foi levado ali em Cristais Paulista, depois esse outro carro também, que é um carro de luxo, avaliado em mais de 100 mil reais, foi levado desta vítima, desta mulher ali, na frente da unidade básica de saúde, em plena luz do dia, às três horas da tarde, ela foi agredida ali na calçada para ele levar esse veículo, Valentim. E ele imaginou que ficaria impune, até porque ele sempre tentava disfarçar ali a identidade, colocando capuz, máscara, boné, mas o trabalho rápido de investigação aqui da DIG conseguiu colocar esse rapaz atrás das grades. Ele já estava com a prisão temporária decretada pela Justiça de cinco dias. O delegado Márcio Mourari pediu a prorrogação agora por mais cinco dias para terminar ali as investigações, tentar identificá-lo em outras ações criminosas e aí sim tirá-lo de circulação por completo e levá-lo atrás das grades, né, Valentim? Olha, se alguém tiver qualquer denúncia de um outro crime cometido por esse homem que aparece na imagem, é importante entrar em contato com a polícia o quanto antes, tá? Quanto mais denúncias, mais tempo ele vai ficar atrás das grades e fora de cometer crimes aqui na rua, tá? Então entre em contato com a polícia 9081 ou 197 e ele também que já bolava, como disse o Rafael Ribeiro e também o doutor Márcio Mourari, esse assalto em uma joalheria, shopping lotado e ele já estaria planejando invadir o local. Ainda bem que a polícia com muita competência trabalhou rápido e conseguiu evitar o pior.